O Dr. Danilo Pereira, também membro da OAD, junto com seus colegas aqui presentes nessa manifestação de apoio aos caminhoneiros e conclamando também as demais classes que apoiam o movimento que é legítimo. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos os advogados que estão aqui presentes. Nós encampamos essa defesa em pró de uma classe que é a classe dos motoristas e uma grande parte da nossa classe ela efetivamente aderiu. Nós estamos aqui defendendo não tão somente uma classe que é a dos motoristas, mas estamos defendendo efetivamente o Estado Democrático de Direito, mas sobretudo a Constituição que vela por todos os direitos dos cidadãos. A questão desse imposto superfaturado que reflete diretamente no bolso de cada cidadão, ela é uma forma clássica que nos revolta, que tira qualquer cidadão do sério, porque somos todos trabalhadores, defendemos o nosso pão, todos com a necessidade de colocar, defender o nosso pão, colocar com o melhor dentro das nossas cidades. Essa carga tributária, ela impacta diretamente no custo, no custo da cesta básica, no custo de todo e qualquer produto. Então nós somos solidários a essa causa, sobretudo solidários no que determina a Constituição. A Constituição nos permite, nos faculta esse dever de manifestação, o direito da classe dos motoristas. Eu aproveito a oportunidade também para convocar todas as demais classes para aderirem, não só a essa manifestação, mas todas as outras que têm como objetivo o bem-estar do cidadão e aqueles que efetivamente lutam com o Brasil melhor.